Ao nosso Pai Oxalá, para cumprirmos nossa missão Ao nosso Pai Oxalá, para cumprirmos nossa missão Abrimos a nossa gira, pedimos a proteção Ao nosso Pai Oxalá, para cumprirmos nossa missão Abrimos a nossa gira, pedimos a proteção Abrimos a nossa gira, pedimos a proteção Ao nosso Pai Oxalá, para cumprirmos nossa missão Ao nosso Pai Oxalá, para cumprirmos nossa missão Abrimos a nossa gira, pedimos a proteção 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 Abrimos 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 a proteção Meu noivo. Vamos suspender a bandeira, a bandeira, de Nossa-Senhora. Vivo em Espírito Santo e abençoa nessa hora. Vivo em Espírito Santo e abençoa nessa hora. Vamos suspender a bandeira, a bandeira, de Nossa-Senhora. Vamos estender a bandeira, a bandeira de Nossa Senhora Divino Espírito Santo, que te abençoa nessa hora Divino Espírito Santo, que te abençoa nessa hora Meus irmãos, estamos todos reunidos aqui nessa tarde Pra celebrar a confirmação da união dos 10 anos, né? Do Pai Cristiano, da Mãe Deise, que são dirigentes dessa casa Estão com as forças de todos os orixás, do nosso Pai Oxalá Estamos todos aqui pra abençoá-los E que eles continuem muitos anos nessa jornada Que eles já estão iniciados Vamos fazer uma prece agora Nosso Pai Oxalá, pra abençoar esse casal Senhor Deus, com Tua permissão De Teu Filho Jesus, de Maria Santíssima Dos orixás, do Pai João das Almas E de todos os guias, mentores e protetores dessa casa Abrimos a confirmação desse matrimônio Pedindo que a Tua força e a Tua paz E as forças do Universo Neste momento se unem a todos nós Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Estrela, clareia o mar Estrela, clareia o mar Estrela, clareia o mar Segundo as normas da nossa religião e desta casa De acordo com as palavras do nosso Pai Xangô Que nos ordena leal e obediência às leis e às autoridades constituídas Como suficientes para satisfazer a instituição divina do matrimônio Celebro essa cerimônia segundo os ensinamentos de Oxalá e seus enviados Vamos fazer a oração agora que o nosso Pai nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus, ou com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nós dos repetores E não nos deixeis cair em tentação, mas nos dai, Senhor, de todo o mal que é assim E a oração que o nosso Pai nos ensinou também a fazer a nossa Mãe Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu sou convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Essa oração foi feita que possa ser abençoada por Deus nosso Pai Por Nossa Senhora Por todos os mentores espirituais dessa casa Por todos os orixás da nossa Umbanda Que possa abençoar esse casal Que possa abençoar essa casa Todos os médios dessa casa Os padrinhos aqui presentes Em nome de nosso Pai, Oxalá Que todos possam ser abençoados Amém O amor faz parte da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo Por ser o seu sentimento de excelência E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso Em sua origem, o homem só tem instintos Mais adiantado e corrompido Só tem sensações Quando, porém, instruído e purificado Tem sentimentos E o ponto extremo do sentimento é o amor Não o amor no sentido vulgar Mas o amor intenso Que condensa e reúne em seu foco Ardente todas as aspirações e todas as revelações humanas A lei do amor Substitui a personalidade Pela fusão dos seres E desvios sociais Feliz aquele Que, levando-se acima da humanidade Quer um grande amor Aos seus irmãos Feliz aquele que ama Porque nem conhece os desvios da alma Nem os do corpo Seus pés são ligeiros E vivem como transportado Para fora de si mesmo Quando Jesus pronunciou essa divina palavra Amor Fez estremecer os povos E, ébrios de esperança Os mártires Desceram ao círculo Por sua vez O Espiritismo vem pronunciar A segunda palavra do alfabeto divino Atenção Essa palavra Levanta a pedra dos sepulcros vazios E, triunfando sobre a morte A reencarnação Revela ao homem Ofuscado Seu matrimônio intelectual E já não conduz Aos suplícios Mas a conquista de seu ser Elevado e transfigurado O sangue resgatou o espírito E o espírito deve hoje Resgatar o homem da matéria Nossa Senhora abençoou Seus santos filhos Abençoou-lhe esse lindo vulgar E abençoou a sua linda casua Parou-nos sair e a felicidade está Parou-nos sair e a felicidade está Nossa Senhora abençoou Seus santos filhos Abençoou-lhe esse lindo vulgar Abençoou a sua linda casua Parou-nos sair e a felicidade está Parou-nos sair e a felicidade está Parou-nos sair e a felicidade está Oxalá meu pai Oxalá meu pai Quem é seu filho de fé Balanceia mas não cai Oxalá meu pai Oxalá meu pai Quem é seu filho de fé Balanceia, mas não cai, eu antes não acreditava Apanhei o cigarro e sudo, agora que eu fiz o santo Oxalá, vida de tudo Oxalá, meu pai, Oxalá, meu pai Quem é seu filho de ferro? Balanceia, mas não cai, Oxalá Salve a bandeira do Divino, salve o Divino do Espírito Santo Salve o Divino do Espírito Santo Vamos suspender a bandeira, a bandeira de Nossa Senhora Vamos suspender a bandeira, a bandeira de Nossa Senhora Divino do Espírito Santo, que abençoa nessa hora Divino do Espírito Santo, abençoa nessa hora Vamos suspender a bandeira, a bandeira de Nossa Senhora Vamos suspender a bandeira, a bandeira de Nossa Senhora Divino do Espírito Santo, que abençoa nessa hora Nossa Senhora abençoou os seus santos filhos Abençoou esse lindo lugar Abençoou a sua linda casua Aroma, alçaí e a felicidade Que nosso Pai Oxalá, que Oxóssi, o orixá regente dessa casa Que possa abençoar essa aliança também Que a Mãe Ansan, que protege esses filhos Que possa proteger esses filhos Nossa Mãe Oxum, a orixá do amor Que possa derramar o seu amor sobre esses filhos Que Oxóssi traga muita prosperidade na vida conjugal deste casal Que nosso Pai Oxalá, que derrame as suas bênçãos A sua glória sobre essa aliança e seu objeto Que esses filhos vão dar continuidade no seu matrimônio Que assim seja Jesus, José e Maria A estrela da alva que seja a sua guia Jesus, José e Maria A estrela da alva que seja a sua guia Jesus, José e Maria A estrela da alva que seja a sua guia A estrela da alva que seja a sua guia Jesus, José e Maria A estrela da alva que seja a sua guia Jesus, José e Maria A estrela da alva que seja a sua guia Agora nós vamos dar procedimento ao ritual das fitas Também faz parte do ritual de um grande Que nosso Pai Oxalá, que possa abençoar Esse objeto, esse amuleto Nessa tarde Com as forças das suas falanges de luz Nas falanges organizadas na prática do bem Da caridade Que são as práticas dessa casa Que nosso Pai João das almas Que eu tenho certeza que ele está espiritualmente aqui Nos protegendo Nos cobrindo nessa tarde Que abençoe os filhos dessa casa Que abençoe o seu aparelho Que abençoe a companheira dele Nosso Pai Oxalá Que possa abençoar esses filhos Nosso Senhor Jesus Cristo Toda falange Que trabalha Para a caridade nessa casa Que abençoe a todos Que abençoe esse casal Que essa fita Que é um objeto Que possa representar Um interlaçamento A responsabilidade que esse casal tem entre si A devoção que um tem com o outro A harmonia Que tem no lar deles Que um possa ser o espelho do outro E nas dificuldades Na vida terrena Que um possa dar base Sustentação ao outro Para que possa trilhar E continuar na trilhada do caminho Que o nosso Pai Oxalá Nos ensinou Que eles possam dar continuidade Na prática da caridade Na prática do bem Que são as palavras Chaves dessa casa As palavras do Pai João Que possa Esse casal Ser abençoado Por Deus nosso Pai E que um possa ser o espelho do outro Um possa entender o outro Nas horas difíceis Um possa compreender A dificuldade do outro Com as forças De nosso Pai Oxalá Com as forças De todas as falanges Que estão aqui presentes Organizadas na prática do bem Que possa abençoar esse casal Que possa abençoar Essas mãos Desse casal Desses filhos Que dessas mãos Possam Surgir Coisas Iluminadas Por Deus Para que eles possam Abençoar também Esses filhos Dessa casa Possam abençoar Aqueles que baterem Nessa porta Em busca da caridade E que possam Receber Que assim seja Que aqui nesse momento Está um pouquinho Representado O corpo de Cristo Que esses filhos Possam ser Abençoados Nessa tarde Que nosso Senhor Jesus Cristo Posse derramar A bênção Sobre esses filhos Sobre o lar deles E perpetuar O caminho deles Sempre na prática Do bem Da caridade Que esse pão Meu Pai Que representa O seu corpo Que possa abençoar Esse casal Nessa tarde Que possa abençoar Essa casa Meu Pai Que assim como Vós nos ensinou A repartir A compartilhar Que esse casal Possa A partir de hoje Em todos os dias Da existência deles Sempre aprender A compartilhar E dividir O que um tiver Que seja do outro também Que possa Compartilhar Com os filhos Dessa casa Que Deus nosso Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Que abençoe Essa casa E esses filhos Meu Pai Essa água Que representa A purificação Que possa Vós mandar Fluidos benéficos Abençoar Esse casal Pra que eles Possam ser Um espelho do outro Assim como Essa água Que reflete Coisas puras Que vós Meu Pai Que possa Refletir Coisas Límpidas Coisas formosas Na vida terrena Desse casal Nos caminhos Deles Que um Possa ser espelho Do outro E possam Caminhar juntos Que o que O que é isso? O que é isso? Esse singelo alimento que representa a fartura, o pão de cada dia Que possa, vós meu pai, nunca deixar faltar o pão de cada dia E que esse casal possa saber compartilhar, dividir e somar sempre Que possa ser abençoado esse alimento Que eles vão fazer a degustação Que vós possa abençoá-los em todos os dias e os caminhos deles na vida terrena Oxalá quando da cruz desceu Maria em seus braços segurou Oxalá quando da cruz desceu Maria em seus braços segurou Segura, ó meu pai, esses sinos na coroa Não deixa esses sinos cair Segura, ó meu pai, esses sinos na coroa Não deixa esses sinos cair Capuco, sou eu quem lhe chamo Venha ouvir meu chamado Capuco, sou eu quem lhe chamo Venha ouvir meu chamado Capuco, sou eu quem lhe chamo Venha ouvir meu chamado Capuco, sou eu quem lhe chamo Venha ouvir meu chamado Venha ouvir meu chamado Venha ouvir meu chamado Venha ouvir meu chamado Capuco, sou eu quem lhe chamo Venha ouvir meu chamado Venha ouvir meu chamado Esse, 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 esse que as forças é, esse nosso país é Ogum, esse nosso país é Os Alas, esse que as forças suprema, esse nosso país é Os Alas, esse é os guiadores, esse Casual é, esse caboclox, essa espada, esse nas falâncias de Ogum é, esse guerreiro é, esse abençoa esse Casual é, esse abençoa esse Casual é, esse que possa se continuar, essas suas entrilhadas em vida terena é, Esse que nosso país é Ogum, esse sempre, esse desde caminhos, esse famosos, esse vice de Vierada, esse de todos os Vierada, esse de Cazua é, esse que nosso país supremo é, esse que abenos 40 é, esse que as forças de Tupã, esse que as forças de Asana, esse que as forças do Divino Espírito Santo, esse que os meninos, esse de Nossas Senhoras, esse que as forças, esse dos santos, esse de Luz, esse de Cazua é, Antes de que esse casal e esse possam ser abençoadas. Antes de que nosso pai esse é o bom, esse dê caminho e essa fiaz. Esse que toma conta, esse da coroa, esse dela, esse dos caminhos, esse onde ela percorrece. Esse que as forças do Senhor algumas, que seja esse esteio, esse seu caminhador. Que as forças do Senhor as suas soças, que abençoem as fias. Que as forças, minha soz, que possam trazer essas energias que essa fiaz precisa. Essa força do vento, essa do travão. Que as forças de sangue, que possam representar as cilheias. Que as forças de todos os oriçais, que abençoem as fias. Que as forças do Senhor as suas soças, que possam abençoar as cilheias. Juntamente com o Senhor irmão e o Senhor algumas. Que as forças do Senhor as suas soças, que os soças abençoem esse fio, esse que possa esse. Nunca se deixar esse pão de cada dia, esse faltar esse mesado, esse que esse ouro algum, esse dê caminhos, esse fio, esse. Sempre esse na busca, esse do seu alimento, esse do seu trabalho, esse que abençoa esse casal, esse. Que as forças do Senhor as suas soças, esse que abençoa esse casal, esse que abençoa esse casal, esse. Que nunca falta esse vontade, esse garra, esse casal, esse lutas. Que se abençoa esse casal, esse casal, esse casal, esse casal, esse casal, esse casal. Que as forças de minha amana, esse penadorada. que as forças do oriçaí são sócias, esse algum, essas forças da sete linha de umbanda, que as forças de negoveis de João, que nessa hora esses fios possam ser abençoados, que essa espada, essa que possa se representar, essa abertura de caminho, esse cada vez mais desses fios, essa luta, esse agarra, esse a força, que as forças, meu nome é esse nosso pai Seogun, esse é os sócias, e os salais, e que o sangue se represente a lei, esse na caminhada desses fios. Seogun, esse é o nosso pai Seogun, esse é o nosso pai Seogun. caminhadoras, que possa se dar caminho às espécies vivas, que possa se seguir esse exemplo, esses casais, trilhais de caminhadas, que possa ser esse casal, esse reflexo, esse vai-me-seizes, que possa abençoar o casual de vai-me-seizes, reunião de vai-me-seizes, mas, fica bem jovem, mas ainda não explica jovem, e se vieram, e seija ovelha. Fêra mais se retirando, dica louco hoje! Música 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 Para finalizar, Música Música Vindos de vosso reino e trazendo as forças que representam as legiões espirituais, concedem-me que em nome do Supremo Pai, do Divino Uno e de todas as entidades espirituais dessa casa e da Umbanda, eu abençoo e declaro confirmada a vossa união matrimonial. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Música Salva nosso Pai Oxalá, Salva todos os orixás, Salva todos os guias espirituais, Salva a nossa Umbanda querida, Salva o Pai João, Salva todos os guias espirituais, Salva todos os guias espirituais, Salva todos os guias espirituais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL